Olá amigos, tudo bem? Excelente tarde para todos nós e boa tarde! Boa tarde, amigos! Um alerta! Bactéria presente no corpo pode ser um risco de morte quando entra na corrente sanguínea. Um médico infectologista mostra que o simples ato de espremer uma espinha, um furúnculo, pode comprometer órgãos vitais. A bactéria foi a responsável pela morte de uma adolescente que não resistiu à infecção generalizada. Porteiro se finge de morto para escapar da fúria de bandidos. Ele foi assaltado quando desceu do ônibus, entregou relógio e celular. Ainda assim, apanhou tanto que teve um dos braços quebrado. O Espírito Santo registra o primeiro caso de gripe H3N2 e dois registros de influenza B somente este ano. Doenças que provocam síndrome respiratória grave. Uma ilha onde cães são abandonados. Os animais não recebem alimentos e nem água potável. É denúncia que chega e você vê já já. Emprego, não deixe de conferir as ofertas que selecionamos. Há vagas para analista de marketing, assistente comercial, auxiliar de escritório, gerente de transporte, caixa, vendedor, faturista. Fabricou ovos de chocolate para ganhar renda extra. E como sobreviver depois da Páscoa? O TN te mostra dois exemplos de empreendedores que já estão com o pensamento lá na frente. Vão produzir delícias para presentear no dia das mães, dia dos namorados. O negócio não para. E tem participação dos queridos amigos do Tribuna Notícias. Você manda vídeos e fotos, a gente mostra e cobra a solução. Sem paz, sem segurança até para cuidar da saúde. Em sete meses, o posto de Novo Horizonte na Serra foi invadido por bandidos 12 vezes. Olha tudo como antes. A rua Pasteur, em Viana, encontramos os mesmos moradores vivendo os mesmos problemas. E novamente vamos cobrar mudanças. Será que sai? Partiu, bairro! Um mundo de novidades para deixar os bebês confortáveis, seguros e estilosos. O TN visitou uma feira cheia de produtos diferentes. Mamães, amigas do TN, se preparem para se encantar com esse universo de fofuras. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui... No Retorno do Tribuna Notícias 1ª edição. É bem rapidinho. Até já, queridos amigos. Muito bem, amigos, já estamos de volta. Muito obrigado sempre pela sua audiência. E a gente começa o Tribuna Notícias com um alerta. Se você costuma espremer espinhas ou furúnculos, muito cuidado. Eles podem ser uma porta de entrada para que bactérias invadam a corrente sua, a sua corrente sanguínea. Pois é, a morte de uma estudante de 14 anos no último fim de semana chamou a atenção para o risco. Lara não resistiu a uma infecção generalizada. A música era uma das paixões da adolescente Lara Furno, de 14 anos. Mas a canção deu espaço ao silêncio no último domingo. A voz de Lara se calou após a adolescente ter tido uma parada cardíaca. Lara ficou internada por três dias. Segundo familiares, ela contraiu uma bactéria resistente a medicamentos. A bactéria se chama Staphylococcus. Muitos de nós, ou quase todos, têm o Staphylococcus no organismo. Agora nós convivemos com ele com equilíbrio. O problema é quando surge uma porta de entrada para que ele penetre e provoque infecção. E provocando infecção da pele e levar a complicações em órgãos internos. Podem ser os pulmões, podem ser as válvulas do coração, pode ser uma articulação. E são essas complicações que são ameaçadoras para a vida. Este tipo de bactéria habita no organismo humano. E se manifesta a partir de uma porta de entrada, como uma simples espinha. Na maioria das vezes, eles entram pela pele. Então, eles são visíveis quando entram por lesões como foliculite, que é a inflamação no folículo piloso, furúnculo, a infecção um pouco mais profunda. Ou complicando uma lesão facial de acne ou um trauma facial. A bactéria sinaliza quando entrou em ação no organismo. Por isso, procurar o quanto antes um médico e evitar a automedicação ajudam no sucesso do tratamento. Essas infecções devem ser tratadas da forma adequada. Que se procure o médico, se procure uma unidade de saúde para tratar adequadamente a infecção. Ela seria um aviso de que alguma coisa pode complicar. Manipular de forma inadequada essas lesões pode fazer com que ela penetre na circulação e complique. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro para tirar a partir. É, Lara, a vida realmente é trem bala. Você foi estrela aqui e agora brilha no alto. O nosso carinho e abraço à sua família. Que tristeza, né? Olha, e o Espírito Santo registrou esse ano o primeiro caso de gripe H3N2. O que é isso? Também houve dois registros de influenza B, todos provocados pela síndrome respiratória aguda grave. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Os dados como nome, idade ou município dos pacientes não foram divulgados. Em todos os casos, as pessoas evoluíram bem ao tratamento e não há registro de morte. Lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe vai começar no próximo dia 17 e segue até 26 de maio. Muita atenção, viu? Porteiro diz que se fingiu de morto para não ser assassinado durante um assalto. Ele levou várias pauladas. A vítima contou que voltava do trabalho e foi rendida pelos bandidos quando descia do ônibus em Vila Velha. A vítima teve ferimentos na cabeça, vários hematomas pelo corpo e um dos braços quebrado. Foram as várias pauladas que levou. Tomou as duas pauladas na cabeça, tomou umas pauladas na coluna, entendeu? Então, um assalto não foi assim, um assalto de... Ou foi um assalto ou foi alguém que não fazia mal a ele. O porteiro de 35 anos diz ter apanhado durante um assalto que aconteceu enquanto voltava do trabalho. Ele já estava bem perto de casa quando os criminosos chegaram. O porteiro contou à polícia que tinha acabado de descer do ônibus quando foi abordado por dois homens encapuzados que anunciaram o assalto. Ele chegou a passar o celular e o relógio, mas três homens chegaram e ordenaram que ele saísse correndo. Ele até que obedeceu, mas em parte saiu andando e, por conta disso, acabou levando uma surra. Em seu relato à polícia, a vítima diz ter apanhado tanto que chegou a imaginar que iria morrer. E o porteiro chegou a se fingir de morto para afugentar os bandidos. Eu vim de lá correndo para saber o que aconteceu. Eu pensei que não tinha nenhum, mas já tinha policiamento, já tinha... O policial já tinha pedido o SAMU. Eu pensei que a minha família estava sozinha. O irmão da vítima também mora no bairro. Ele conta que a família já tinha alertado o porteiro sobre estar na rua durante a noite, quando a insegurança toma conta do lugar. Mas não adiantou. A gente avisa. Certo horário aqui, você não pode ficar na rua. Olha, sobre a violência no bairro, a PM afirma que está presente na região 24 horas. E está aberta para discutir as questões de segurança pública com os moradores. O posto de saúde do bairro Novo Horizonte, na Serra, parece ter virado freguês de bandido. Parece? É isso mesmo. Os números impressionam. Em apenas sete meses, a unidade foi invadida por criminosos 12 vezes. Os funcionários chegaram à unidade de saúde em Novo Horizonte, na Serra, e se depararam com mais uma sala arrombada. O bandido entrou pelo espaço onde ficava o ar-condicionado e levou o computador da administração. O arrombamento desta madrugada não foi o único registrado aqui na unidade de saúde em Novo Horizonte, na Serra. Em sete meses, o local foi invadido 12 vezes. Este é um ciclo de violência que parece não ter fim. Em março, nossa equipe esteve na unidade de saúde. Na ocasião, outros computadores foram furtados, portas arrombadas e até medicamentos levados. É muito triste, decepcionante e a gente... Medo, medo, porque a gente não sabe se vai roubar só os bens materiais, se vão roubar a gente também. Os arrombamentos atrapalham a rotina de trabalho dos servidores. E é claro que a comunidade é a mais prejudicada com as ações. Perde toda a história do paciente. Remédios controlados, que tem um cadastro, se perde tudo. Se perde tudo. Como medida de prevenção, grades estão sendo reforçadas para evitar novas invasões. Desde o início do ano passado, a unidade de saúde não conta com segurança patrimonial ou vigilância noturna. Mas para a secretária municipal de saúde da Serra, o investimento em monitoramento privado não é a solução para o problema da insegurança. As nossas unidades ou qualquer unidade básica de saúde, ela não tem equipamentos, ela não tem valores lá dentro que justifique você pagar fortunas, gastar recursos para você ter seguranças patrimoniais ali 24 horas para garantir que nós consigamos desenvolver o nosso trabalho. Mesmo com tantos casos registrados, a população afirma que policiamento na região é coisa rara. No início da tarde, peritos da polícia civil estiveram no local do crime. Apesar do arrombamento, o atendimento seguiu normalmente. Esta funcionária, que há 25 anos trabalha na unidade de saúde de Novo Horizonte, define este momento como... O pior, de 25 anos, o pior momento que a gente está passando como funcionário. E a própria secretária de saúde da Serra faz um apelo em nome dos servidores e da comunidade. Nós precisamos de segurança pública para poder desenvolver o nosso trabalho na área da saúde, da educação, da assistência social. Nós precisamos juntos resolver tudo isso. Por que fazer isso com a comunidade? É a única unidade de saúde que tem dentro do bairro. Bom, a PM disse que está presente na região e à disposição da comunidade para conversar sobre o policiamento no bairro. Também disse que não faz policiamento em locais onde o poder municipal tem a responsabilidade de zelar pelos bens públicos. Já a Polícia Civil afirmou que todos os casos estão sendo investigados. Para a gente é sempre muito legal selecionar vagas de emprego e torcer para que você conquiste uma delas. Há chances para analista de marketing, assistente comercial, auxiliar de escritório, gerente de transporte, caixa, vendedor e faturista. Cadastro no site rhopen.com.br Vocês assistiram o TN ontem? Pois é, nós prometemos exibir, mas não conseguimos. Pedimos desculpa mais uma vez e agora sim. Veja que situação absurda vivida por moradores do bairro 23 de maio em Vila Velha. Dona Sônia, sua matéria vai hoje. Esgoto que transborda vai parar dentro da casa e também fica empoçado nos quintais. É a bronca dos amigos do TN. Veja o que diz a linda e telespector do TN, dona Sônia. Estou aqui dentro da água, tudo no esgoto. Você pensa, você ficar dentro do esgoto, cheira um mosquito, tudo aqui ó, está dentro do meu quarto. Por quê? Porque lá fora tem a caixa lá, quer ver, te mostrar. Tem a caixa, só que a caixa, como tem um tapão bem grande de cimento, ela não consegue sair para a rua. Então ela veio para a casa mais baixa, que é a minha casa, a casa da dona jovem, que é a vizinha aqui. É, vou mandar. Olha aqui, então, a dona jovem, como é que está? Dessa maneira. Está crítica. Ela tem problema de saúde. Poxa, não pode estar ficando respirando essa água dentro da casa da gente. A gente paga imposto, paga tudo. Que nojeira, aquilo ali é uma água de esgoto, aquela coisa verde ali. Quem merece, hein? Nossa, dormir com esgoto é um desgosto dentro de casa. Não poder nem pisar no quintal, aí não dá. Não dá de forma alguma. Bom, a Cezã informou que mesmo se tratando do entupimento na rede de drenagem, técnicos fizeram a limpeza para resolver o problema da moradora. E a prefeitura prometeu mandar uma equipe para fazer uma vistoria no local. Puxa vida, que alívio, hein, dona Sônia? E muito obrigada pela participação, viu? Amiga bacana, senhora. E lembrando que você também pode fazer como a dona Sônia. Mande o seu registro, o seu flagrante, a sua bronca, sugestão de reportagem, para o nosso WhatsApp, 99792 2530. 99792 2530. Nós viemos para a Baía de Santo Antônio, aqui em Vitória, atender o pedido da Aline, moradora daqui da região. Uma denúncia, na verdade, de cachorros que estão sendo abandonados aqui numa ilha do outro lado da Baía. Sim, são mais de 10 cachorros que o povo vai, deixa abandonado ali na ilha. É uma tristeza, vocês vão ver lá a situação que estão os animais. Ah, meu pai. E aí? Ai, magrinho. Mais de 20 animais. E cada um mais lindo que o outro. Se alguém deixou, eles não vieram nadando. Um ser humano, né? Um ser humano, pega o cachorro, aí enjooa do cachorro, acha que é como se fosse uma coisa descartável que pode jogar fora, joga aqui para morrer ao Deus dará. Isso dói demais no meu coração. Como é que o ser humano tem coragem de fazer uma coisa dessa? Esse flagrante triste e exclusivo, exclusivo, no Ronda Geral com Débora Moraes, é coladinho com o nosso Tribuna Notícias. Páscoa chegando e tem muita gente aproveitando a oportunidade para aquecer o bolso. É uma renda extra com foco nas datas comemorativas, né? E esse é o espírito empreendedor. Se agarrar ao momento para ganhar agora e lá na frente, aí vale apostar na Páscoa, Dia das Mães, Natal. O que vem é lucro. Nesta Páscoa, ao invés de comprar, a Isabel e os sobrinhos Pedro e Tatiana resolveram vender ovos de chocolate. A ideia já existia há um tempo, mas foi no início deste ano que eles colocaram em prática. Juntaram uma grana, investiram e já estão de olho nos lucros. Esse ano, acho que muito por conta da gente não estar empregado, que a gente é professor, foi o empurrão que a gente precisava para iniciar essa Páscoa, né? A gente começou com investimento de uns 350 reais e depois a gente foi trabalhando para vender o que ia aparecendo antes da Páscoa, que foi um número bem expressivo de pedidos que aconteciam antes da Páscoa. Aí o que ia entrando, a gente ia reinvestindo, reinvestindo. Agora a gente já tem um bom fluxo de capital, assim, para reinvestir se precisar. Isabel é chefe de cozinha. Ela ficou responsável pela criação dos ovos. Já a Tatiana deu uma atenção especial às embalagens e criou a logomarca. De tão certo que deu o negócio, esse trio já está com o pensamento lá na frente. Depois da Páscoa, já querem atacar as outras datas comemorativas. Sempre postar coisa e fazer, eu já faço jantares, outros eventos, coisinhas pequenas, tortinhas, coisinhas assim, né, para ter pronta entrega. Uma parceria dos meninos aí foi super legal, porque cada um faz uma parte. Então, deu super certo. Unir o último, agradável. Eu estou trabalhando também com uma parte que eu nunca fiz na minha vida, né. Com arte, mas fora da sala de aula. Vai se adaptando. Tá dando certo. Tá dando certo, graças a Deus. Geralmente, quem resolve fazer algo dentro de casa, pensa logo em um produto. Um ovo de Páscoa, docinho, salgadinho. Mas a Josi resolveu ir por outro lado. Ela apostou nas embalagens. E é também nessas datas comemorativas que ela tem bastante trabalho a fazer. Agora ela está com muitas encomendas para a Páscoa, mas tem trabalho para o ano inteiro. Quando tem as datas específicas, quando não tem, tem a parte de aniversário, né. Normalmente, criança, essa parte de personalização também. Então, o mercado a gente sempre tem. É só correr atrás que sempre tem, sim. As embalagens surgiram depois que Josi teve uma filha e deixou o emprego. Já são oito meses nessa atividade. Natal teve bastante trabalho. Agora Páscoa e mais para frente Dia das Mães e outras datas. Assim vai ganhando clientes e dinheiro também. Aí eu não quis voltar ao mercado de trabalho para ficar o dia todo fora. Porque eu falei, como é filha única, eu quero ficar com ela. E aí apareceu, meio que veio, surgiu, assim. Eu fui pesquisando, gostei. Uma coisa que eu gosto de fazer e eu posso ficar em casa, trabalho em casa tranquilo. E tá dando dinheiro? Tá começando. Tá indo devagar, mas tá começando. Embalagens ou doces, as datas especiais são mesmo boas para quem vende. Seja qual for o produto à venda, se souber aproveitar a mara cheia, dá para faturar legal. Dia das Mães, dia dos namorados e até coisas constantes, eventos constantes. Agora é tocar a bola para frente. Depois da Páscoa, pegar a onda e ir seguindo. Fiquei babando aqui. Criatividade aliada ao momento. É gente que tem mesmo espírito empreendedor. Boas vendas para todos. Mais uma participação de amigo do TN. É um morador do bairro Porto Belo 1, em Cariacica. Ele reclama da rua que ficou cheia de crateras, buracos mesmo, depois de uma obra. Rua Manuel Francisco Schwab, no bairro Porto Belo 1, em Cariacica. A prefeitura já tem total ciência desse problema, porque por ela mesma, quando o asfalto estava sendo feito, deixou a manilha no meio da estrada, onde veio a destruir a avenida, que hoje não está tendo como ter acesso, nem de bicicleta, porque as condições não permitem. Por causa dessa rua, acaba destruindo outra. A prefeitura prometeu embater o revisol, o paliativo, que só veio até a metade. A outra metade da rua, eles nem sequer olharam. Para as condições que está isso aqui, pela população de Cariacica, pedimos uma tenciosa atenção. Nem poste tem braço de luz, mas poder caçar na rua, nós podemos. Quem não consegue caçar em uma rua dessa? Prefeituras deveriam parar essa história de paliativo e fazer obra que preste para os moradores. A prefeitura prometeu, de novo, mandar uma equipe ao bairro para verificar a situação. Afirma ainda que há uma intervenção de drenagem sendo feita na região. Os moradores podem ter informações pelo telefone 33545310. Quanto à iluminação, diz que está em processo de contratação com a empresa que fará o serviço. Pede que a comunidade faça o pedido de expansão no protocolo geral na sede da sua prefeitura. Bom, a gente agradece a participação de mais esse amigo e te convido a participar do TN também. Mande fotos, vídeos, curiosidades. Que tal receber a visita da nossa equipe aí no seu bairro? O número do nosso WhatsApp está aí na sua telinha. 997922530. Diga, Torino. 997922530. Mande para cá que nós vamos mostrar para você. Olha, uma dor de cabeça que não quer deixar os moradores de Vila Nova e Viana. Em dezembro do ano passado, 2016, mostramos a falta de estrutura na rua Paster. E uma promessa da prefeitura em resolver aquele problema. Então, Torino, é. Mas não passou de mais uma promessa. As reclamações continuam. E onde tem morador indignado, tem. Partiu o bairro. Roupa suja se lava em casa e também aqui no Partiu o Bairro. Nós estamos de volta em Vila Nova, Viana. Estivemos aqui em dezembro. Não lembram? Leandrinho, relembra essa galera aí. Para! Onde vocês vão? Para o bairro. Vocês moram na parte calçada? Não! Então, meia volta e chispa. Tchau! Partiu o bairro. Pois é, praticamente quatro meses já se passaram e nada foi resolvido. Pelo menos, é o que os moradores garantem. Então, vamos conversar com eles e entender. E também, lava um pouquinho de roupa suja, né? Partiu! Partiu! Estamos de volta à Rua Pasteu e encontramos o mesmo cenário e as mesmas personagens. A Tainara que o diga. Foi ela quem chamou a gente em dezembro e agora de novo. O prefeito, sua rua deve estar calçada, né? Olha o estado na nossa rua, como é que tá? Você disse bem assim que ia calçar na nossa rua. Hoje é dia 3 de dezembro, mas até hoje você não calçou. Já estamos entrando em abril, você não calçou ainda. Olha aqui, a nossa rua está cheia de buraco, está do mesmo jeito que vocês vieram aqui. E olha que a via já está preparada para receber o calçamento. É mole? Eles fizeram a drenagem e falaram que ia vir com calçamento. Isso foi o ano atrasado. Ficaram a promessa de vir, passar a máquina, fazer um solubrito e até hoje nós só estamos nas promessas. E os problemas continuam firmes e fortes, né não, Amado? Quando chove, tem enche tudo, vira aquela bagunça. Então tem que cavar, tem que tirar aquela água, entendeu? Aqui, passa onda de criança, estudante, carro de lixo. Mas quando tá desse jeito aí, que não chove, não entra, né? Não tem condições. Acessibilidade? Ai, ai. Aqui tem isso não, gente. Como é que tira a sua filha de 24 anos que tem deficiência de dentro de casa? Se tiver chovendo, não tem como eu sair não. Eu ponho ela e levo a escora em mim, equilibrando ela. E quando é a noite, eu não aguento, tô cheio de dor nas costas, porque ela é pesada. Ela tá com 80 quilos. É difícil, né? E como o poder público não faz a parte dele, os moradores têm que trabalhar. Deixa eu conversar com o senhor aqui, com licença, bom dia. Bom dia. Quer dizer, vocês estão tentando colocar a mão na massa, a mão na terra pra poder tampar os buracos? Tampar os buracos porque a rua não tá calçada e o prefeito tá aí. Cobre IPTU, a gente paga, chorar não resolve. Tem que fazer, botar a mão na massa mesmo, senão não sai não. Porque a gente tá largada barata aqui. A prefeitura disse em dezembro que o calçamento seria feito em breve. 120 dias. São muito ou pouco? É subjetivo, né? Por isso a minha parceira, a Tainara, tem uma pergunta bem direta e objetiva. Fala aí, menina. Prefeito, queria fazer uma pergunta a você. O calçamento vai chegar em 2020 ou nunca? É uma coisa muito séria, né? 2020. É uma. Tainara, parabéns pela sua pergunta, viu? A prefeitura de Viana disse que já pavimentou cerca de 400 metros da rua Pasteur, como disse o Felipe Chicarino Pasteur. E que precisa captar recursos para a pavimentação, captar recursos, arrumar dinheiro para a pavimentação do resto do trecho. Pois é, a gente só não espera que seja em 2020, né? Tomara. E a prefeitura prometeu ainda mandar uma equipe de volta ao bairro, onde fez mutirão de limpeza recentemente. Agora, imagine só, depois a gente vai mostrar para você. Água limpa, jorrando sem parar. Essa foi a cena que se via hoje cedo no bairro Jucutuquara, aqui em Vitória. A Silvana mandou o vídeo para a gente. Preste atenção aí. Olha só a força da água. A Silvana contou que o vazamento começou fraquinho ontem à tarde. Hoje estava esse aí, ó, parecendo a cachoeira, né, véu de noiva. A Cezã foi acionada, mas não apareceu. Hoje cedo, esse foi o resultado que você está vendo aí, fortão. Água jorrando e chegando até o outro lado da rua, Engenheiro Homem de Azevedo. Deram um banho no Engenheiro. E era tanta água que a rua, ó, cedeu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que cena, hein? Mas olha, temos uma notícia boa. Nesse momento, a situação está resolvida. E a Cezã vai fazer os reparos necessários no asfalto. Obrigado. Silvana, muito obrigada pela participação, viu? E o número do nosso WhatsApp, você já sabe, é claro. Mas vamos repetir. Participe. Aqui, você é amigo de verdade do TN. Valeu. Deixa sempre o TN muito melhor, né? Muito melhor. Um lugar cheio de novidades e fofurices. Na feira do bebê e da gestante, os papais e futuros papais encontram muitos produtos que são uma mão na roda, no cuidado com os pequenos. Você já viu um adesivo repelente? Não. Você já viu? Eu também nunca vi. E um... E o quê? Um infravermelho para medir a temperatura do bebê. Lá tem produtos para futuras mamães também. Quem esteve lá foi a nossa repórter, gravidinha, futura mamãe gaúcha gaúcha, né? Liz. A Liz vem aí. A Liz vem aí. Mãe da Liz, Luciana Light. Fala, Bela. Um mundo encantado para quem ainda carrega na barriga um novo sentido para a vida. Na feira do bebê e gestante, difícil é não se encantar com tanta novidade. É dessa quarta edição, já é um evento tradicional na cidade. Nós trazemos para cá a expositor de São Paulo, Rio de Janeiro, do sul do país, Minas Gerais e também aqui do Espírito Santo. Encontra aqui desde uma chupeta até um quarto todo montado. Então é tudo para o bebê e tudo para a mamãe, com uma condição especial. As novidades no mercado são incontáveis. Você já pensou em colocar um adesivo de repelente na roupa do seu filho para se livrar dos mosquitos? E medir a temperatura com um equipamento infravermelho. Nariz congestionado não é mais um problema para quem aposta no aspirador nasal. Uma infinidade de produtos que prometem facilitar a vida dos pais e também dos bebês. A feira é um espaço super democrático. Aqui não são só as crianças que acabam se dando bem, não. No mesmo local, a família consegue comprar todas as peças para o seu bebê em uma barraquinha. Enquanto no estande do lado, as mamães também recebem todo um mimo. Nessa aqui, por exemplo, todas as peças são destinadas para as futuras mamães. Tudo foi montado e pensado com muito carinho. E cada espaço desse também conta uma história, como a da Ana, por exemplo. Durante a faculdade de História, ela conheceu a forma que os nossos ancestrais carregavam os bebês. Hoje, ela encontrou na produção do Sling uma forma de dividir com o mundo um jeito mais doce de andar com os nenéns. O Sling nada é do que uma filosofia de vida. Hoje se sabe que carregar os filhos juntos ao corpo é trazer não só o contato que eles precisam, não só o vínculo tão necessário para uma criança que acaba de nascer, mas uma facilidade no dia a dia da mamãe também. O Sling feito pela Ana já conquistou fãs por aqui. Lorena está no oitavo mês de gestação. E a Chiara já começou a fazer a mamãe sentir dor nas costas nessa reta final da gravidez. Um incômodo que rapidamente foi resolvido. Eu já estava sentindo muita dor na lombar, querendo sentar. E eu coloquei isso aqui e eu já senti um alívio. E em um local onde há tanto amor por todos os lados, a solidariedade também se faz presente. A família do pequeno André, de apenas oito meses, está aqui para pedir ajuda para o tratamento dele. Diagnosticado com atrofia muscular espinhal, o André precisa de um medicamento que custa muito caro e só é vendido nos Estados Unidos. Dos três milhões de reais necessários, a família já conseguiu metade. Quem passar pela feira também pode ajudar esse pequeno guerreiro. Ele não pode comer sozinho, ele não consegue expirar sozinho, tudo através de aparelhos, né, para poder dar o suporte até que a gente consiga o tratamento. E qualquer ajuda é válida para a gente conseguir chegar lá. Que coisa linda. Lindinho demais, né? Pois é, vai conseguir, viu? Para ajudar o pequeno André, basta acessar o Facebook. Ame André. Olha, a Feira do Bebê e Gestante acontece no Shopping Vitória e funciona de terça a sábado, das duas da tarde, às dez da noite, tá? A entrada custa sete reais apenas. Idosos e crianças não pagam na dica de nada. O Simon é jovem, tem 36 anos, segue uma vida saudável, mas... Vive reclamando de cãibras. Por que será? Por que, hein? Doutor João, responde aí. O Simon é bem jovem, tem só 36 anos, não bebe, não fuma, mas sofre com o quê, Simon? Então, às vezes me dá cãibras no braço e nas pernas. Eu queria saber o que pode ser a origem dessas cãibras. Doutor João vai responder pra gente. Simon, no seu caso não me parece doença, não. No seu caso parece um sintoma só. Sintoma. Se você deita em cima do braço, você vai trancar a circulação da cãibra. Você senta em cima da perna, a maneira de dormir, às vezes, você levanta da cãibra. Claro, pode ser outras coisas também que, no seu caso, me parecem. Diabetes da cãibra, falta de potássio no organismo. Quem, às vezes, tem pressão alta e toma algum medicamento, aí cai o potássio, pode dar cãibra. Agora, eu acho que, como no seu caso é só um sintoma, não é uma doença, uma atividade física, uma academiazinha, ativaria a circulação aí, e eu acho que você se livraria disso rapidinho, rapidinho. A cãibra, que a gente chama de parestesia, nada mais é do que o nervo que está anestesiado. Então, você perde um pouco aquela sensibilidade, aí começa a sentir formigamento e, se continuar, acaba até doendo. Existe tratamento para isso, mas eu acharia que, no seu caso aí, como você não tem nenhuma doença que possa causar isso daí, no seu caso, para mim, a melhor coisa é atividade física. Agora, é engraçado que eu falo isso para você, olha para baixo que cara sedentário, né? Eu não levanto um copo, rapaz, e no final, fico dando conselho para os outros, né? Mas, no seu caso aí, você é jovem, você tem 36 anos, é viável você se escorar disso. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado, Saima. Abraço, querido. Abraço. Hoje é quarta-feira, 5 de abril. Vamos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna? 160 mil vão poder sacar FGTS de conta inativa a partir de segunda-feira. Na foto principal, olha o que foi parar no lixo do professor Eduardo, cobrador de ônibus acusado de seduzir crianças em rede social. Governo quer liberar contratação de aposentados sem carteira assinada. José Maier admite que assediou capixaba. E você vai ler ainda no Jornal da Tribuna de hoje. Imóveis com até 29% de desconto. Moradora da Praia do Canto na disputa do Miss Bumbum. E madrugada na fila para tratar dentes. A seguir, veja como conquistar a sua vaga de emprego para manicure, auditor, ajudante de carga, recepcionista, auxiliar de limpeza. Tem para confeiteiro, eletricista e também farmacêutico. A gente volta já porque amamos demais vocês. Agora, meio-dia e 36. Até já, amigos. Já estamos de volta com vagas de emprego no Cine da Serra. Para manicure, auditor, ajudante de carga, recepcionista, auxiliar de limpeza, confeiteiro, eletricista e farmacêutico. Cadastro no site cine.com.br está aqui no meu dedo. Dona Magna, um abraço para a senhora de Santo Antônio, minha telespectadora que ama minha barba, me ama também. Vem aí o menino Mogli, que é o doutor Petrônio. E hoje vai participar também no Ronda Geral com a Débora Moraes, que ele está vindo da África, não é? É, cheio de novidades. Ingrid Schwartz, o seu estilo belo de dançarina da década de 60. Nós falamos amanhã. Estou indo quase isso, né? Tchau, tchau, pessoal. Pois é. Beijo, até amanhã.